Olá investidores tudo tranquilo eu sou o Adriano seja bem-vindos ao meu canal nesse vídeo a gente vai atualizar nossa análise da cripto.com se lá no final do vídeo você tiver gostado da análise não esquece de deixar o like para fortalecer o canal e também se inscrever caso esse seja o primeiro vídeo todo dia eu trago aqui uma análise completa do Bitcoin com um giro de mercado um overview completo acompanhado também de mais quatro altcoins então as principais criptomoedas estão sendo analisadas aqui no canal se inscreve aí para que você possa continuar acompanhando todos os conteúdos tá bom vamos lá atualizar a cripto.com pessoal tô com a cripto.com aqui aberta em um gráfico diário hoje ela está se desvalorizando 5% sendo cotada 37 centavos de dólar ela que voltou aqui para revisitar esse quadrante amarelo que a gente tinha desenhado em análises anteriores né uma região de potencial suporte para a cripto.com né isso é claro em um cenário que a gente não tenha aí novas quedas lá no Bitcoin né a cripto.com veio fazer algumas mínimas aqui justamente dentro daquele retângulo amarelo que a gente tinha desenhado né chegou a fazer as mínimas lá em 30 e desculpa 32 centavos de dólar depois foi se projetar e ela foi direto muito buscar aquela aquele outro retângulo amarelo que a gente tinha desenhado esse que já era uma resistência né observou aqui que ela não conseguiu romper essa região e voltou a se projetar para baixo voltou então para esse mesmo nível de preço aqui e ela estava lá entre os dias 24 e 25 de janeiro né importante eu colocar para vocês que ela tá dentro de uma região aqui bem delicada bem relevante para o preço dela a gente observa aqui pelo próprio pelo próprio perfil de volume que a gente tem então é esse nível de suporte que tá dentro dessa região caso ela perca esse nível aqui ó desse fundo que ela deixou lá nos 30 e foi 32 né 32 centavos de dólar é bem provável que ela venha revisitar esse esse nível aqui dos 25 centavos de dólar que já conhecido com esse volume é observado dentro dessa faixa de preço né é e aqui na cripto.com observando o indicador ao somocilator a gente teve um sinal de venda o sinal de venda certeiro que foi o que foi dado aqui no dia 21 de fevereiro né lembra que eu trouxe esse sinal de venda aqui tava sendo dado por esse indicador trouxe para vocês aqui no canal e já evitando aí algumas quedas né aqui no no macd a gente teve um sinal de venda que foi dado lá no dia dia 17 de fevereiro eu lembro que eu trouxe esses sinais para você também para vocês também é bom esse sinal foi ainda mais certeiro ele já chegou a evitar uma queda aqui na na cripto.com essa queda chegou a atingir um patamar de 19 por cento né agora ela deu uma recuperada tá ali em 13 por cento então é indicador chegou então dá um sinal certeiro aqui no índice de força relativa a gente tem nesse momento 36 pontos né a mínima que a a cripto.com atingiu foi 24 pontos naquela sobrevenda que ela teve lá em 22 de janeiro né a gente vê que ela tá voltando aqui em um zigue-zague de baixa por esse indicador novamente para me parece revisitar novamente essa região de sobrevenda aqui abaixo dos 30 pontos né vamos ver como que esse indicador vai se comportar e se quando ela caso ela venha acessar abaixo dos 30 pontos a gente vai ter um contexto de repente de divergência aqui entre o indicador e a movimentação do preço né é importante eu colocar é para vocês pessoal que é mercado tá muito nervoso não é importante ficar ligado lá nos movimentos do Bitcoin que se refletem aqui na cripto.com também temos um contexto de de guerra se iniciando guerra na Europa é contexto também de alta de juros prevista aí é talvez já com o primeiro aumento lá nos Estados Unidos já no próximo mês então a todos esses contextos têm deixado o mercado muito nervoso e afetado em cheio aí as criptomoedas e cara fica ligado então em todos esses movimentos eu trago para vocês aqui no canal os sinais técnicos dos indicadores as principais faixas de preços os principais sinais técnicos é da movimentação de preços dos ativos para que vocês possam é se planejar e aí é tomar boas decisões né e e e não é se desesperar de repente sair do mercado realizando prejuízos isso não é um indicado nesse momento seja forte seja paciente seja resiliente é só investidor nesse perfil que resiste no mercado de renda variável então se de repente você tá com uma margem negativa no seu investimento na cripto.com não desista vai ajustando seu preço médio com novos aportes mercado cripto é um dos mercados que mais vai crescer nos próximos anos nós sabemos disso não é questão de você ser paciente ser estratégico para que você possa então lucrar quando a cripto.com a cripto.com voltar a projetar para cima a gente sabe que pode demorar algum tempo pode alguns meses pode mas isso vai acontecer e a gente tem que estar preocupado apenas em estar bem posicionado quando um novo rali voltar a acontecer nas criptomoedas a gente não tem que ficar querendo adivinhar quando a gente utiliza os recursos da análise técnica para a gente nos posicionar bem em bons níveis de preço para gente poder então aproveitar aí os movimentos de alta dos ativos para a cripto.com de momento não é não é positivo trend baixista aqui com zig zag de baixa tenho colocado isso para vocês mas isso não quer dizer que ela tenha deixado de ser um bom investimento pelo menos essa é a minha opinião tá vou voltar a trazer a descentraland aqui no canal nos próximos dias tá pessoal antes de fechar o vídeo eu quero lembrar vocês que continua aberta a lista de interesse para você fazer parte do pré-lançamento do meu curso de análise técnica eu já tive cara muitas pessoas inscritas no curso vários alunos já conversar começaram o curso e cara se surpreenderam com o conteúdo eu tô muito feliz feliz com isso os alunos também são muito felizes é cara se você é um investidor iniciante que pretende melhorar os seus resultados no mercado de criptomoedas ou de ações você precisa aprender análise técnica isso é praticamente mandatório análise técnica transformou a minha maneira de investir eu assim melhorei muito os meus resultados quando eu aprendi análise técnica e há vários anos anos atrás e eu trouxe esse curso tudo de melhor é um curso realmente com conteúdo profissional para preparar você para que você possa melhorar os seus resultados se inscrevendo lá você vai receber um ponto de desconto sem reais para que você possa iniciar essa trajetória aí de de melhorar os seus investimentos fazendo um investimento bem baixinho os alunos é teve aluno que veio falar para mim que é o curso tá muito barato que é teve aluno chegou a dizer que o curso tá de graça pelo conteúdo que tá oferecendo então cara é só a chance de aprender análise técnica entra lá na lista de interesse que quase que automaticamente você já vai receber aí o cupom de desconto e também o link para que você faça sua inscrição e começa então a melhorar aí a sua leitura de mercado e maximizar os seus resultados certo vou fechar o vídeo lembrando você que é novo a se inscrever é para continuar acompanhando as atualizações tá e é caso você tenha gostado do vídeo não esquece de deixar o seu like para fortalecer o canal tá bom sugestão de análise percepções suas sobre a cripto.com sobre o mercado cripto deixa aí na caixinha de comentários que a gente vai entrar de você um abração e até o próximo vídeo e aí E aí